E aí galerinha, beleza? Então bora mostrar aqui para vocês mais um projetinho que a gente está finalizando aqui do farol de Honda Civic. Na verdade já finalizamos né, mandamos o vídeo aqui para o cliente e agora eu vou gravar aqui para mostrar para vocês aqui para o pessoal do YouTube. Beleza? O que a gente fez nesse farol? A gente instalou projetor no baixo, um projetor no alto, Angel Wise de LED Colby, esse é bem forte, aquele que acende todo por inteiro né. Instalamos também Devil lá dentro dos projetores, quem não sabe como que é o Devil, depois eu mostro para vocês ligado. A setinha que a gente fez a seta em ambar, a gente corta o acrílico e molda ele para colocar aqui, a gente retira os acrílicos originais, que são esses, e a gente molda o acrílico para estar colocando aqui na lateral. Não é pintura galera, a gente fazia com pintura antigamente, mas a estética desse aqui fica muito mais bonita galera, ó. Fica bem clean. Os projetores a gente fez em Black Piano, ele é um brilhosão, aqui também ó. Aqui no fundinho também fizemos em Black Piano, como é que ficou. E o resto em fosco. Então deu um contraste bem legal esse farol. Vou mostrar como que ficou a instalação na parte traseira, porque o cliente vai usar um xenon aqui no baixo e um LED no alto. Ambos vão fazer baixo e ambos vão fazer alto. Então a gente faz um chicote personalizado para estar fazendo esse tipo de de ligação. Em relação galera, nossos testes de LED aí ó, a gente vai ter o teste dos LEDs H7 né, que eu vou estar postando no canal para vocês. Vou fazer um teste também que o pessoal me pediu bastante, que é a comparação dos neblinas, que são geralmente os lâmpadas H11. E também vou fazer um teste com os LEDs H7 em projetores. Mas isso eu estou esperando chegar um cliente nosso aí, que vai trazer um Onix do novo e a gente vai fazer o teste no projetor do Onix dele. Então vocês acompanhem aí comigo, que vai ter bastante projeto, bastante teste aí na questão dos LEDs aí para vocês. Beleza? vamos testar aquele LED CC lote, vamos tentar conseguir umas RAM aqui para gente fazer esse teste, mas aí já vai ser um teste com o H7. O H4 vocês já viram aí, um teste bem legal, o pessoal curtiu bastante, deu bastante repercussão o vídeo e é isso aí. Então bora para mostrar esse projeto como ficou ligado. Vamos lá. Aqui ó, a gente tem o Angel ligado né, vocês podem ver o Angel bem bem fortão, bem intenso. Ele é um branco puro né. E aqui ó, a gente aciona o dêvil. O dêvil galera, a gente coloca por dentro lá do projetor, para quem não sabe o que é dêvil né, ele fica lá por dentro da lente. Bem lá dentro, são vários pontos de LED que refletem a iluminação em volta, para ficar esse aspecto bem top. Isso aqui pode ser feito de várias cores, azul, branco, amarelo inclusive, vermelho, verde, de acordo com o que o cliente quiser colocar. Beleza? Aqui a gente não vai mostrar a iluminação de alto e baixo, porque a gente não tem as lâmpadas que o cliente vai colocar, mas tem bastante vídeo no nosso canal mostrando iluminações de projetos semelhantes a esse. Beleza? Então vou mostrar aqui a parte traseira também, como que ficou. Ah, se o cliente quiser a opção, deixar somente o dêvil é possível? É galera, dá para colocar só o dêvil assim, o vermelhão, ou o azulzão, a cor que o cara quiser. Aqui foi opcional vermelho. Olha o selenoide lá do projetor, e aqui o selenoide do outro projetor, dá para ver bem legal lá no fundo. Aqui a gente faz o máximo para tentar facilitar a instalação do cliente lá na hora. Aqui a gente coloca um conector, para o cliente quiser tirar o farol e colocar. É mais fácil para estar tirando. Aqui a gente tem o negativo geral, positivo do angel e positivo do dêvil. Aqui ele pediu para ligar assim, que ele vai botar independente lá no carro, algumas chavinhas, duas chavinhas lá para ligar essas funções de dependente. Aqui a gente tem o plug que a gente fez, um plugzinho HB3. Também serve no HB4, ele encaixa perfeitamente. E esse aqui é o plug do alto, vai ser ligado no farol alto. O plug que encaixava na lâmpada do alto agora vai entrar aqui. E o plug naturalmente que já encaixa no farol baixo, ele já vai conectado no conector do xenon. Geralmente o xenon usa esse conector aqui e é exatamente esse mesmo conector que usa o nosso plug. Então ele já consegue conectar diretamente aqui e também vai ter que fazer um jumper para lâmpada do alto. Beleza? Para quando ele acionar o baixo, ligar os dois no farol baixo. E quando ele acionar o alto, aí já vai entrar a alimentação aqui e acionar os dois projetores fazendo alto. Beleza, galera? Então, esse aí foi mais um projeto de Honda Civic. Não foi completo porque a gente não tinha as lâmpadas para estar mostrando para vocês. Então, se você não era inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa seu like aí para a gente e bora para outros vídeos aí. Tamo junto. Um abraço.